E aí então galera, pra quem não me conhece, meu nome é Fabiola Nascimento e tá começando mais um vídeo do meu canal Você caiu Vitória? É isso então, pra vocês que ainda não se inscreveram no canal, por favor se inscreve aqui embaixo E também me segue lá no Instagram que eu vou deixar por aqui Fala oi Vitória Oi, eu só tô caindo gente A Vitória só tá caindo Então é isso gente, eu vim aqui na nossa casa basicamente, onde a gente sempre faz rolê E hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho de como é o nosso rolê E é isso, acompanha aí E 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 aí Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do rolezinho e até a próxima. Deixa o like.